Independente, quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu a cada cabeça, tá maluco na moral Ela tá na cena, a gente era apagando o pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Gente, ela morreu nessa parada Suas relações, porque ela é diferenciada A bomba da soa, meu irmão E senti mais amigas a alô no chão A alô no chão A alô no chão A alô no chão Porque ela é diferenciada Gente, ela morreu nessa parada Porque ela é diferenciada A dor na soa, meu irmão E senti mais amigas a alô no chão Isso é mais um sucesso do poder Ela já chegou, todo independente Quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu a cada cabeça, tá maluco na moral Ela tá na cena, a gente era apagando o pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela morreu nessa parada Porque ela é diferenciada A dor na soa, meu irmão A alô no chão A alô no chão A dona da sorra, meu irmão Me senti mais a mim desarrar Solta a voz que eu quero ouvir Porque ela é diferenciada Assim, vai, vai A dor da sorra Sendo porque ela é diferenciada A dona da sorra, meu irmão Me senti mais a mim desarrar A dor da sorra, meu irmão